Agora, agora, aqui. Aqui, vamos satisfazer os nossos desejos e a gente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade. Acho melhor não. Por favor, eu preciso provar do seu amor para saber se eu vou largar ou não o sacerdócio. Eu não posso ser responsável por isso, Inácio. Você não precisa. Você só precisa ser o meu amor. Você só precisa ser o meu amor. Você só precisa ser o meu amor.